Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. O plenário da Câmara aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que cria um teto para os gastos públicos. Com a PEC, o governo evita que as despesas cresçam mais que a inflação. Foram horas de discussão e a oposição não perdeu a possibilidade de retardar os trabalhos. Requerimentos pediram a votação, por exemplo, de cada artigo da proposta de forma separada, todos rejeitados pelo plenário da Câmara. E depois de 14 dias do primeiro turno, o texto base da PEC foi aprovado em segundo turno pelos deputados. A proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos foi aprovada em segundo turno pelos deputados com larga margem aqui na Câmara. Foram 359 votos favoráveis e 116 contrários. É a confiança que a base está unida, coesa, mas principalmente essa unidade é pela importância de matérias como essa para o futuro do país. O chamado novo ajuste fiscal vai durar 20 anos e vai limitar o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. Inclui os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Pela proposta, educação e saúde passam a seguir a regra a partir de 2018. Já todos os outros setores do governo só poderão aumentar os gastos no ano que vem pela inflação prevista para este ano, que é de 7,2%. A norma poderá ser alterada pelo presidente da república a partir do décimo ano, mas apenas uma vez a cada mandato. Agora, o orçado vem o financeiro. Qualquer despesa primária que for votada nesta casa, o que o governo mandar, vai ter que anular a outra. Tudo vai ficar no limite total de gastos. Aquele poder que não cumpriu o limite no outro ano tem vedações. Então, os próprios gestores de todos os poderes vão pensar duas vezes. Vou fazer um prédio maravilhoso, opa, mas vai ter que botar funcionário e o meu limite de gastos estourou. Para o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, a aprovação da proposta na Câmara dos Deputados representa um avanço na retomada do crescimento econômico. Ficamos extremamente satisfeitos e achamos que, com esse passo, nós iniciamos um grande processo de reformas que trará o crescimento de volta para o Brasil. A expectativa de inflação caiu, já o cenário do mercado é de trajetória de queda da inflação para o centro da meta nos próximos anos. Então, a reação do mercado a esse evento é muito positiva e muito importante, demonstrando que o governo está reestabelecendo a confiança e a credibilidade na política econômica brasileira. Em entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, falou sobre o programa Criança Feliz, lançado pelo governo federal neste mês. O programa prevê ações de atenção e estímulo às crianças atendidas pelo Bolsa Família na faixa etária até os 3 anos de idade. Nesse período, se a criança for bem cuidada, bem estimulada, e aí nós vamos ter um visitador toda semana na casa daquela família, do Bolsa Família, orientando como fazer, como estimular a criança nesse período, detectar se a mãe está deprimida ou não, porque a mamãe deprimida nesse período, ela é devastadora, o efeito sobre a organização das competências da criança, ver a violência doméstica também, que também é devastadora para essa criança. Então, ela, de alguma maneira, vai ter um apoio, as famílias vão ter um apoio em casa. E esse programa de visitação vai linkar essas famílias com todas as políticas públicas que tem naquele município. Vai ser localizado no município, vai ser com apoio do governo federal, com repassos federais, mas localizado no município. Três milhões e meio de testes rápidos para identificar infecções pelo vírus Zika. O Ministério da Saúde vai distribuir um milhão de kits em novembro, mais um milhão em dezembro e o restante em janeiro do ano que vem. 119 milhões de reais foram investidos na compra destes kits. O Ministério da Saúde comprou 3 milhões e meio de testes rápidos para identificar o vírus da Zika. O Laboratório Público Bahia Farma desenvolveu a tecnologia que garante rapidez no resultado, melhorando a eficácia no tratamento. O teste detecta a Zika em 20 minutos. É possível saber se a pessoa está infectada ou se ela já teve contato com o vírus em algum momento. O teste disponível atualmente diagnostica apenas infecções com até seis dias. Foram investidos quase 120 milhões de reais na aquisição dos testes que garantem o abastecimento do Sistema Único de Saúde por um ano. Acredito que isso vai ser muito útil para que nós possamos combater a Zika, que é um assunto grave, com consequências graves. Nós temos 85% de redução de casos de Zika, de microcefalia, relativamente ao mesmo período do ano passado. Temos uma série de ações que o Ministério está fazendo. Publicamos recentemente o CNPq, a seleção de mais de 60 projetos que são financiados de pesquisa de Zika pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia. Então existe uma série de ações feitas nesse sentido. O público prioritário são as gestantes, crianças até um ano e pessoas com síndromes neurológicas. Nós estamos disponibilizando este teste justamente para que a gente possa cuidar das crianças e evitar, especialmente das gestantes e das pessoas que queiram eventualmente fazer uma investigação antes de engravidar. Mas a prioridade é gestantes e crianças. O teste identifica infecções recentes, de até duas semanas antes do exame e também se a pessoa foi infectada há mais tempo. Duas regiões do país têm saldo positivo na geração de empregos. É o que mostra o cadastro geral de empregados e desempregados de setembro. Os resultados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e nós vamos vê-los aqui no telão. Olha só. No Nordeste foram gerados 29.520 novos postos de trabalho, aumento de 0,46%. São empregos principalmente no setor de cana-de-açúcar e no cultivo de uva. No Sul foram 1.135 novos empregos, principalmente na indústria têxtil de Santa Catarina e do Paraná. Os números mostram que o recuo das perdas de postos de trabalho com carteira assinada no país continua, já que em setembro houve o fechamento de 39 mil vagas. É menor do que em setembro do ano passado, quando mais de 95 mil empregos formais foram fechados. Em relação a agosto, as demissões caíram 0,01%. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.